900 quilos de maconha desaparecem de dentro de um distrito policial em São Paulo. A principal hipótese é que o entorpecente foi levado pela porta da frente da delegacia. Ministério Público denuncia o homem que esfaqueou Jair Bolsonaro por crime contra a segurança nacional. A produção da indústria brasileira registra nova queda em agosto. E os candidatos à presidência da república falam o que o país precisa para a economia voltar a crescer. Passa de 1.300 o número de mortos pelo tsunami na Indonésia. Três cientistas vencem o Nobel de Física. Entre eles a terceira mulher a receber o prêmio na história. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo investiga o sumiço de quase uma tonelada de maconha de dentro de um distrito policial. A principal hipótese é de que a droga tenha sido levada pela porta da frente da delegacia. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afirmou que a droga somente poderia ser incinerada depois do trânsito em julgado. Ou seja, o fim do processo, o que ainda não aconteceu. Veja instantes. Réu invade fórum e atira em juiz durante audiência em Mato Grosso. Presos são flagrados andando com reféns depois de fuga de presídio em Tocantins. E você vê aí o valor do dólar que teve a maior queda desde junho. A gente volta já já. E veja daqui a pouco, passa de 1.300 o número de mortos em tsunami na Indonésia. O Ministério Público denuncia agressor de Bolsonaro por crime contra a segurança nacional. Não perca, a gente volta já já. O Itabaraty afirmou que o Brasil está aberto ao diálogo com os Estados Unidos e que reagiu com naturalidade aos comentários feitos por Donald Trump. O presidente americano criticou a relação comercial entre os dois países. A reportagem é de Patrícia Vasconcelos. Veja no próximo bloco, os últimos números da pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial. Médico e estudante de medicina são presos por dopar e violentar um jovem em festa. A gente volta já já. Uma transexual lhe esfaqueou um motorista e atropelou uma passageira em um ponto de ônibus em São Paulo. Três pessoas morreram e... Dezoito ficaram feridos... ...na altura de Araçariguama, quando perdeu o controle da direção e bateu na... ...hores. O exército informou que o suspeito prestou serviço militar em 2013, mas isso não o habilita a oferecer esse tipo de curso. Roger Montanha não atendeu as nossas ligações. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A indústria nacional caiu 0,3% em agosto com relação a julho, segundo o IBGE. Já no comparativo com agosto do ano passado, a indústria cresceu 2%, 2%. Um dos setores que vão bem é o de papelão ondulado, usado para embalar produtos e um indicativo de economia aquecida. Os candidatos à presidência da República comentaram os novos dados da economia. A negação é que Adélio praticou atentado pessoal por inconformismo político. Ele esfaqueou o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, no dia 6 de setembro, em Juiz de Fora. Pesquisa Datafolha para Presidente, divulgada agora há pouco, mostra que Jair Bolsonaro ampliou a vantagem na liderança. O segundo colocado, Fernando Haddad, do PT, oscilou dentro da margem de erro. Veja os números. A segurança dessas urnas é testada regularmente pelo Tribunal Superior Eleitoral. O equipamento pode ser auditado a pedido do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil ou dos partidos políticos. A Petrobras recuperou a posição de maior empresa de catálogo aberto do Brasil. A companhia atingiu o valor de 323 bilhões de reais em valor de mercado, com a alta das ações da Bolsa de Valores de São Paulo. A Vale passou a ser a segunda mais valiosa, seguida pela Ambev. Uma boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.